Música Música Onde está você? Aparece aqui pra me ver Eu vou gostar de mais E nós também! Música Onde está você? Aparece aqui pra me ver Eu vou gostar de mais Música Onde está você? Música Eu também se eu te encontrar Por mais em todo lugar Eu pergunto para lá por ti Seus braços sentem por mim Querendo te encontrar Estou na palavra de amor Onde está você? Onde está você? Onde está você? Música E te neguei Agora quero te dar E te fazer Música Amém. Amém.